Música Incentiva a cultura e divulgação da produção audiovisual nacional. Com esta proposta, o Feste Aruanda realizou a sua 17ª edição, que este ano homenageou grandes nomes do cinema brasileiro. Olha, a gente tem duas grandes homenagens, né? A gente tem Zezé Mota na abertura e temos Tony Tornado no encerramento. Esses dois nomes são icônicos de um protagonismo negro na televisão e no cinema brasileiro. Então esses personagens são muito importantes, são muito simbólicos desse protagonismo de atores, atrizes, afrodescendentes no cinema, mas principalmente na televisão brasileira, que era muito branca. Então são atores, são atrizes que vão se colocando, vão se impondo e tem uma história belíssima, ambos. E temos homenagens também póstumas importantes, Joradi Moura, né? O Elieza Rolim, que nos deixou. Em sete dias de evento, foram exibidas 51 produções. Entre elas, O Filho Pródigo, um curta-metragem que contempla o público surdo e ensurdecido. Projeto que faz parte do Guia Visual Audio. É muito importante a gente pensar a acessibilidade e a inclusão de telespectadores surdos e ensurdecidos desde o princípio da cadeia de produção audiovisual. Então o Guia, ele é na verdade, ele é um curso completo de uma proposta diferente, de uma ferramenta diferente. Nós já temos a legendagem, nós já temos a janela de língua de sinais, mas o Guia, ele é uma ferramenta que, ele nasce dentro do próprio cinema. É como o cinema pode ser, se só, acessível a esses telespectadores surdos e ensurdecidos. O filme é fruto da tese de doutorado da diretora de artes cênicas da UFPB, Valesca Picado. Ele foi produzido dentro desse ambiente acadêmico também, de oficina e de colaboração. Então nós temos professores envolvidos, temos técnicos administrativos, temos alunos, temos artistas e temos estudantes fora da universidade. Então ele foi produzido na cidade de Cruz do Espírito Santo, no interior da Paraíba, com um envolvimento enorme da comunidade. Então também, além do filme, tem essa ponte que se faz em relação à universidade e à comunidade, que é a extensão também. Com um público fiel, o festival costuma cativar os telespectadores pelas produções regionais que são exibidas. O Fecharuanda é o festival mais relevante que a gente tem aqui na Paraíba, e é onde a gente consegue ver muita coisa, principalmente do nosso Nordeste. Então, a gente precisa dessa vitrine, eu acho que é uma vitrine grande também para cineastas, para atores paraibanos, para todo mundo da nossa terra. Quando as homenageadas da noite, a atriz e cantora Zezé Mota recebeu o troféu Aruanda por todo o trabalho desenvolvido durante a sua carreira. Então, eu sempre digo isso, que um prêmio faz parte do reconhecimento, pelo seu esforço, pela sua carreira, pela sua luta. Então, é sempre uma coisa que te dá um ânimo de continuar indo em frente, de continuar lutando. É sempre bom e emocionante também. Após receber o prêmio, foi exibido um dos destaques da trajetória de mais de 50 anos da artista. Chica da Silva é super importante para a minha carreira. Foi um divisor de águas na minha vida, na minha carreira. Quando eu fiz Chica da Silva, eu tinha 8 anos de teatro, porque eu era profissional de teatro. E eu tinha ido a uns 3 países fazendo teatro. E agora, depois de Chica da Silva, eu já fui a mais de 20 países. E Chica me tornou conhecida no mundo inteiro. Então, é muito importante na minha vida. Quando eu canto, é para aliviar meu pranto E o pranto de quem já tanto sofreu Quando eu canto, estou sentindo a luz de um santo Estou me ajoelhando aos pés de Deus E a luz de um santo E a luz de um santo